Vida dos Santos, São Cromácio, 2 de dezembro. Hoje a igreja nos apresenta São Cromácio, Bispo de Aquileia, Itália. Esta cidade da Europa, por um tempo, foi muito importante para o Império Romano, que a tinha como centro político e principalmente para o cristianismo, pois São Jerônimo a chamou Comunidade de Santos, neste contexto que no século IV Cromácio aparece como pertencente do clero de Aquileia e ajudante fiel do Bispo Valeriano. Cromácio nasceu em Aquileia no ano de 345. São Cromácio colaborou na organização da diocese e na luta contra o arianismo, que semeava a mentira em que Jesus Cristo seria a criatura escolhida e não Deus. A casa de São Cromácio era centro de atividade espiritual de estudo, oração e encontro de amigos sacerdotes e leigos, dispostos a crescerem para Deus. Quando Valeriano morreu, todos, clero e o povo, não tiveram dúvida em aclamar Cromácio para Bispo de Aquileia. Isto em 388. Como Bispo foi santo e sábio pastor, culto enérgico na defesa da doutrina e incansável na evangelização dos povos. O próprio São Cromácio se destacou como pregador e escritor, além de cooperar para que São Jerônimo e Rufino trabalhassem cada um na sua tradução das Sagradas Escrituras. São Cromácio faleceu em sua cidade Aquileia no ano de 408, local que jamais esqueceu deste santo bispo. Outros santos do dia Santa Bibiana Beato João Rui Brodeck Beato João Rui Brodeck Beato João Rui Brodeck